Joana, minha prima, como é? Não vai uma birra? Ei, uma vez me trajetou de cabeça, manda quatro robas suculentais De volta, minha vizinha, nos chupas Você sabe que eu não bebo, mas se libera uma lula, se espira no champanhe Manda vira Mãe velha, guarda, velho na festa só pra beber Mãe velha, guarda, velho na festa só pra beber Olha o que dá isso aí, olha o que dá isso aí Olha o que dá isso aí, olha o que dá isso aí Mãe velha, guarda, velho na festa só pra beber Mãe velha, guarda, velho na festa só pra beber Olha o que dá isso aí, olha o que dá isso aí Olha o que dá isso aí, olha o que dá isso aí Centanoia, paranoia, dama engole de putebolha Já não querem copos ou folha, até estou a ficar à toa Elas querem direitos iguais, mas querem beber sempre a mais Uma nunca liça de faz, fogem para beber em azar Eu bebo des, tu também bebes des Vamos ver então quem vai cair desta vez Um mês diz, eu só bebo esse filme Quando acabar, vem currar, vem engar Vem sagres mini Começa ali a subir a faia Depois querem baixar a saia A mostrar o fim e o dental O que é que se passa a finale? Muitas delas têm em Monami Deixam para o bazar no maior Bebe dela é inevitável E quando elas consomem excesso As mulheres já dão demais E se fogueira, eles já retorçam-se Depois de muita bebedeira Eles se consideram gigantes Não querem saber do excesso Vão direitamente ao voando Acidente, levou vida, aquela torra foi despedida Acidente, levou vida, aquela torra foi despedida Jota, levou vida, o mercado de chama Pai do coro que está-se bem, mas em casa não está nada bem As bandeiras estão em greve, mãe na rua Deixa dar mostinho de sozinho, vai fazer a festa com o vizinho Não pode ver casa que toca, quero meter cerveja na boca Esse quadro não tem juízo e se senta no paraíso Esse quadro não tem cura, só se mete em aventura Cava a própria supultura, ele vive no que golo Mãe só machuca no cura, além de aguardar frustrado Seu anadelado tá mangado Quando o bebê mija nas casas, a dor e zomba na criança Cara deixou neném, tá ficando neném Cara deixou neném, tá ficando neném A mulher que sofreu sozinha, mas ele gasta com a vizinha Gasta com a cantozinha, coitada da tia Soninha Da dona Soninha Mãe velha guarda velho na festa só pra bebê Mãe velha guarda velho na festa só pra bebê Olha o que dá nisso aí Olha o que dá nisso aí Mãe velha guarda velho na festa só pra bebê Mãe velha guarda velho na festa só pra bebê Olha o que dá nisso aí Olha o que dá nisso aí Olha o que dá nisso aí As mulheres já têm espaço, agora é questão de capacidade Não ficam no copo do chato, aproveitam, estão na flor da idade Pesquisa vai a net, o álcool é degradamente Vai em frente, de repente tudo pode ser diferente Acredita, está na hora, já tem ministra e governadora Não se prendam na bebedeira, vivendo sempre o mesmo cenário Há quem diz que mulher não presta, atenta mas pera ao contrato Bebendo com moderação E vivo a vida com precaução e tenta ouvir com o coração Não vivo nem aparência, vivo nem inteligência E tenta seguir com a influência Há tantas razões para sorrir Acredita no que está pra vir Acredita no que está pra vir Mãe velha guarda velho na festa só pra bebê Mãe velha guarda velho na festa só pra bebê Olha o que dá nisso aí 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 Mãe velha guarda velho na festa só pra bebê Mãe velha guarda velho na festa só pra bebê Olha o que dá nisso aí Olha o que dá nisso aí Olha o que dá nisso aí Olha o que dá lhe sair 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 Obrigado.